Na última década, o número de mortes de crianças de até 10 anos por acidentes domésticos teve queda de 31%. Os dados do Ministério da Saúde mostram que as principais causas de óbitos foram sufocação e asfixia, seguidas por afogamento e exposição à fumaça, ao fogo e às chamas. O número de internações também caiu entre os anos de 2000 e 2010. Dentro da faixa etária que vai de 0 a 9 anos, as principais vítimas são as crianças menores de um ano. Música